Música Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu sou o Joel Corrêa E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar como jogar o joguinho do Raidai Esse é o joguinho do Raidai Ele é um jogo de fazendinha Para quem gosta, é sempre bom estar conhecendo Se você não conhece, eu super indico Eu comecei o jogo do zero, porém eu tenho um outro que já está bem avançado Eu já estou no nível 79, ou é 80, se eu não me engano E eu já jogo esse jogo já tem muito tempo Então eu resolvi começar ele do zero, nesse vídeo aqui Para poder ensinar algumas pessoas a mexer no joguinho Então gente, esse é o jogo Para você arrastar, você só vai puxando para o lado que você quer com o dedo Aqui é a lojinha onde você vai vender os seus produtos Porém, nesse caso aqui, ela ainda não está disponível para mim Porque eu comecei o jogo do zero Essa daqui é a casa da fazenda É onde você vai ver suas conquistas, essas coisas assim Aqui é o celeiro Onde vai ficar armazenado todas as suas mercadorias Nesse outro é o silo Aqui é onde vai ficar armazenado o seu milho, trigo Todas as coisas que você produzir Aqui é o galinheiro Aqui é o galinheiro Aqui é a loja de fazer pães E aqui é onde você produz ração Nesse local aqui, você vai colher todos os seus As coisas que você produzir, como trigo, arroz, milho Tudo que você produzir aqui Aqui é a sua cidade Caso a minha ainda não está desbloqueada Aqui é o passe rural Esse aqui, geralmente, quando você estiver no nível 11 Você já pode participar E aqui é sua vizinhança Nesse caso aqui é a corrida Que ainda também não está desbloqueada A minha vizinhança Mas no futuro vai vir E o meu quintal, como vocês podem ver, está cheio de árvores Atrapalhando o meu desenvolvimento Então, o lance desse jogo é o seguinte Você vai produzindo, vendendo, produzindo e vendendo E cada dinheirinho que você recebe Você vai comprando coisas para ir melhorando a sua fazenda Tem pessoas que já estão no nível 1000 Tem pessoas que, nossa, jogam muito isso daqui Eu geralmente jogo quando eu tenho um tempinho Aqui, daqui mais um tempo, vai estar desbloqueando o barco também Para você ter mais outras tarefas Nesse caso, no nível 17 E aqui o barco Onde você vai poder pescar Então, gente, esse vídeo foi apenas como apresentação Do jogo E depois eu vou ensinando aos poucos Cada passo Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se puder deixar o like Eu agradeço muito E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo